Beleza, galerinha, beleza? Estamos aqui com o Renato, instrutor do curso de MOP, aqui na Conastra, que é uma das pioneiras empresas aí nesse ramo aí de curso MOP, carga divisível, escolar. E ele também é um dos pioneiros que começou já lá na década de 85, começou a surgir todos esses cursos do MOP. A empresa que ele trabalha aqui é a Conastra, que fica aqui no centro de Curitiba, na Paula Gomes. Bastante procurada, solicitada, sempre tem cursos periódicos. E ele tem uma técnica muito diferente de aplicar o curso do MOP, a reciclagem. Ele tem todo um estilo próprio, né? Ele faz um aprendizado muito fácil de você conseguir gravar e você conseguir disseminar melhor o que ele quer passar. Não é aquela parte técnica que você sai daqui e em meia hora você já não lembra de mais nada. Falando de uma linguagem simples e uma linguagem bem interessante. Se fôssemos para ficar conversando aqui sobre curso de MOP, risco, essa coisa, eu tenho certeza que daria um livro aí muito extenso e teria muito assunto para conversar. Porque a cada passo que vai passando, a gente vai pegando mais coisa ainda. O Renato é um excelente instrutor. Ele passa aqui para a gente, tem passado nessa reciclagem que eu estou fazendo, muitas coisas novas que surgiram aí, resoluções novas, equipamentos novos. Dentre outras atualizações que a cada momento, a cada dia vem passando. Eu vou pedir só para ele fazer um básico aqui, só porque eu prometi para vocês que ia fazer uma pequena entrevista para ele. Para que ele fale um pouco sobre o conceito básico do curso do MOP. Renato, o pessoal costuma chamar de Faustão, porque às vezes não deixa eu falar, mas eu só fiz uma introdução. Eu quero que você diz assim, no teu conceito, sobre o curso no geral do MOP, da carga divisível, escolar, etc. O conceito básico para você de tudo isso. O que se refere? Você gosta, evidentemente, do que faz, né? Você mesmo já falou que já trabalhou em muitos nacionais, ele aplica curso de polícia rodoviária, bombeiro, um monte de gente, tem infinidade de empresas, acho que já perdeu as contas de quantos cursos ele foi. E o que é esses cursos, basicamente, para o motorista, o carreteiro, o motorista de ônibus em si, o que isso vem a ser, na verdade, para tudo? O senhor, chega para mim, o senhor, vou falar um pouco, depois eu já tenho o livro. É, vem concorrido aqui, eu vou, é sobre o estado. Estou. Bom, em primeiro lugar aí, bom dia para todos aí. Também, os cursos, esses cursos, além da obrigatoriedade, né, existe uma legislação por trás disso tudo, né, se faz necessário, assim, para o motorista relembrar os seus conhecimentos, né, com relação à direção defensiva e tomar conhecimento da nova legislação, que a cada dia ela vai estar sendo, tem algumas alterações, revisões, mudanças e assim por diante. E é importante, então, para que daí ele tenha maior consciência com relação ao trabalho que ele faz no dia a dia, né, já que é uma profissão de alta responsabilidade, como qualquer outra, né, mas é uma profissão em que ele faz uso, diário está no trânsito, envolve vidas, né, entre outras coisas. E a parte do MOP de uma forma específica, né, para ele tomar conhecimento desses problemas, desses perigos todos que nós temos na via, com esses caminhões todos, para a identificação desses riscos todos, né, principalmente para quem não conhece nada, né, com relação a situações e para quem trabalha de uma forma já específica com produtos perigosos para se familiarizar com isso tudo. E somando com mais os treinamentos que ele possa ter na empresa com relação ao seu produto, né, de grande importância que ele faça o curso. Como todo motorista deveria ter, assim, informações a respeito dessas placas todas, dessas situações todas, para que ele tenha conhecimento do que circula nas nossas vias, né, não só ele olha lá, olha um caminhão com uma placa diferente lá e não sabe exatamente o que é, né. Basicamente é isso, né, então da importância, é importante que... Você vem lá do tempo do Senai ainda, né, do Senai. O curso do MOP, ele começou em 85, né, e o Senai foi o pioneiro, né, e hoje nós temos aí já 32 anos de obrigatoriedade do curso do MOP. Muitas mudanças, Renato, nesse período. Muitas mudanças, é o que muda basicamente é a parte de legislação, né, que foi alterações, entre outras coisas, né, vai mudando algumas coisas, né, com relação a essa legislação propriamente dita, né, e a própria legislação de trânsito, né, para você ver o código de trânsito, essa legislação nova que alterou as coisas, as infrações, entre outras coisas, aí a pontuação que nós não tínhamos antigamente com relação à carteira de CNH, hoje aí os 14 pontos que beneficiam um pouco com o motorista que exerce atividade remunerada, né, que tem por benefício, então isso é importante. Hoje em dia, trabalhar com produtos perigosos, não só hoje, mas como sempre, andar no fio da navalha, né, você está dando uma corda-bamba com uma bandeja cheia de copo d'água, né. É, na realidade, como a gente sempre diz aí, quem causa acidente somos nós, né, somos nós. É o motorista, né, a carga em si não causa nada, né. Logicamente que quando ocorre um acidente e essa carga, ela está, ela foi envolvida e se ela se manifestar, daí nós vamos ter uma consequência maior no acidente, que daí pode ter problemas ambientais, né, morte de pessoas que estão envolvidas de uma forma direta, e às vezes até indiretamente no acidente, no acidente propriamente dito, né, que daí não é um acidente comum, como se diz aí, um acidente com uma carga comum, é um acidente com uma carga diferenciada, né. E cabe a ideia a cada um ter a sua responsabilidade com relação ao trânsito, como qualquer motorista, né. Mas nós que estamos na área, que trabalhamos como, se dizemos, como profissão motorista, e muitos queremos já ser chamados de profissionais, como se diz por aí, então nós temos que trazer essa responsabilidade para nós, né. E como em vista desse número de grandes acidentes que envolvem caminhões, mas, né, não só os motoristas e caminhões que causam acidentes, nós temos aí a parte do automóvel, que é uma grande parcela, talvez a maior até, né, mas quando envolve o caminhão a repercussão parece ser maior, então maior conotação ao acidente. E se for com produtos perigosos, né, não é diferente, né, ou seja, se agrava mais. E com relação até com um acidente com um ônibus, por exemplo, né, se dá uma conotação, se fala mais sobre isso em virtude de que ali tem vidas, tem mais vidas na jogada, né, envolve mais pessoas, como cai um avião, por exemplo, né, não é que esse acidente seja mais importante do que um acidente de um automóvel, mas a conotação é maior, aí parece que a importância é maior. Pô, galerinha, se fosse para falar, como eu falei aí, são, é muita coisa que envolve, o conhecimento do Renato é muito amplo, ele está todo dia se atualizando, o tempo todo na internet atualizando para poder passar de uma forma diferenciada, fácil de entender e procurar não só fazer o curso, mas porque às vezes você vai em algum determinado lugar, o cara simplesmente quer pegar seu dinheiro, te dá o certificado e vai embora. Mas ele já deu para sentir que ele se esforça ao máximo, da simples maneira que ele tem e eficaz, de ensinar a todos para que não fique somente um curso, que a pessoa adquira aquele conhecimento e que venha por em prática. Agradeço a todos, como eu disse, se tivesse que ficar falando aqui, ficaria vários dias também, temos um pouco curto de tempo aqui de intervalo, e um abraço para todo mundo aí, está aí cumprido a palavra aí com o Renatão, e tem inscrições abertas aqui na Conostra, quem estiver na Curitiba, região metropolitana, tem também no Norte do Paraná, né, tem várias regiões. E é só vir aqui, o curso está num preço acessível, né, dentro dos padrões, é tudo normalizado, tem as impressões digitais aqui, que você tem que colocar ali para fazer o curso, tem câmeras que sondam tudo. E hoje o curso é tudo digital. É, tudo digitalizado para não haver fraude. E, Renatão, obrigado aí pela entrevista aí, é um homem que tem um grande conhecimento nessa área, é professor mesmo, esse é instrutor de verdade, tá bom? Valeu, Renatão, obrigado. Obrigado a vocês aí, um abraço, boa viagem, tudo de bom para vocês aí. Um abraço. Vamos com Deus. 99% das cargas é isso que a gente vai colocar aqui. Então, para a gente ter um número redondo aí, vamos fazer de conta que todas as cargas precisam ter inscrições, tá certo? Faz de conta que todas elas tem que ter, para a gente ter um número para a gente trabalhar aqui. 99% é 3.499, 1% é 35. Vamos dizer que é 3.500, então 99%. Para a gente ter um número redondo aí, tá certo? Então, 99% dessas cargas todas aqui, que precisam fazer os perigosos, a legislação me diz o seguinte, tem que ter dois setores de pó químico seco de 8 kg, olha, tem ideia, está do lado de lá, ali um de 4, mas é pó químico. Ou, dois setores de gás carbônico de 6 kg, olha, está ele aí em cima. Então, a legislação diz o seguinte, na maioria das cargas, ou é tu, ou é tu, 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 por que qualquer um dos dois? Porque os dois apagam o fogo da mesma forma, nós já vimos agora a mesma aí, apagam o fogo da classe B e da classe C, agem por abafamento, certo? Elas controlam o tal do oxigênio, eles agem por abafamento, então, ou é um, ou é outro. E qual dos dois que a empresa mais usa, ou que as empresas mais usam para transportar produtos perigosos? O pó químico seco. Por que? A empresa une o útil ou o agradável? O útil é a utilidade, o agradável, o que toda empresa quer? Quer gastar menos. Então, o pó químico é muito mais barato do que o gás carbônico. explodem, se não tiver oxigênio. Tem que haver a mistura correta, não é? E aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é olho em grupo, não sei se a mistura está adequada, não é? Mas quando você vir falar assim, na parte do incêndio, a mistura está muito rica, a mistura está muito pobre, o que é rico e pobre? Se está muito rico, porque tem muito oxigênio, não tem fogo. Se está muito pobre, tem pouco oxigênio, daí também não tem fogo, não é? Então, vamos lá. Vamos fazer uma misturinha aqui, vamos ver a mistura. Vamos colocar ele no nosso. Vamos colocar ele no nosso. Olha que bacana. vai passando o teu caminho, vou fazer o teu tambor. Então, pensem nas consequências do acidente. Então, pensem nas consequências do acidente. E o nosso tanque? Esse aqui é um clássico, uma rafa. Um caminhão-tanque, também de plástico ou não? Não. É de metal. Quando ocorre o blefe, você vai ter partes do tanque sendo arremessadas à distância, em alta temperatura, provocando incêndios secundários, entre outras coisas. no Brasil, no Brasil, já se tem notícia de que o parque do tanque já foram arremessados a mais de 800 metros de distância. No mundo também, assim por diante. Então, pensem nas consequências que eu devo tomar quando eu transporto, trabalho com determinado tipo de produto. Pense, camboleira, ficha de emergência, direção defensiva, de verificar o que? O rapaz morreu porque explodiu um caminhão de fósforo. O mesmo procedimento. Está cheio de gases ali dentro, aí ele vai fumar, acende o esquilo, faz alguma coisa, está usando algum tipo de ferramenta. Lá em Medianeira, eu trabalhei no cenário na fórmula de flui,